Fico ansioso pra chegar o mês de julho Quando eu preparo meu carro pra Romaria Dou um repasso no chumaço, na chaveira Olho as cangas e as correias, um reparo no cocão Olho no pasto minha boia da carreira Vejo perto da porteira o brioso e o boi-barão Meu pensamento se eleva ao Deus divino Pra livrar do meu caminho o perigo do estradão Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Quando distante o sol deita no poente Me avisando que é hora de descansar Solto no pasto minha boiada cansada Toda empoeirada do pó que vem do chão Acendo fogo numa trempe improvisada Junto à beira da estrada e preparo a refeição Descanso um pouco e rezo pra virgem Maria Pra ser minha estrela guia nesta santa devoção Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria E quando chega o quarto dia da viagem Eu já escuto longe o sino gemer Traz a certeza que estou perto de trindade Uma felicidade invade todo o meu ser E quando vejo lá no alto o santuário Imponente iluminado no seu formato de cruz Dou glória a Deus e também ao Santo Espírito Louvado seja bendito sempre seu Filho Jesus Meu velho carro cantando Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Vou a passo lento nesta Romaria Meu velho carro cantando Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Cortando o chão na estrada Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romaria Corante o chão na estrada No chão na estrada Éede o chão na estrada Apoio Levantei cedo, juntei a boiada A fé no peito e os pés no chão Meu velho carro cantou na estrada E o pó vermelho levantou do chão No passo lento saiu a jornada Pra Romaria da devoção Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Pra ir na terra do Pai eterno Minha jornada durou longos dias Trabalhei durante o ano inteiro Fiz os meus planos pra Romaria Pedi aos anjos pra iluminar meus passos E o Pai eterno pra ser meu guia Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor E ao ver ao longe seu santuário Templo sagrado Templo sagrado em forma da cruz Tromando pra holy E ao Mitesten Com o nome do peito e desacBB Com o Senhor Gostinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria A passos lentos seguimos pela estrada Na madrugada levantou o pó do chão E o carreiro aperta o passo da boiada E o carro canta nas estradas do sertão Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria O carro canta que arrepia toda a gente O sol é quente no caminho faz calor Pra nós carreiro isto é indiferente A fé é grande e é maior o nosso amor Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Quando escurece descansamos a boiada Vai ter pousada na beira do ribeirão A festa é boa, vai ter comida caipira Vai ter catira, ter viola e ter canção Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria São doze bois na força bruta da estrada Que o velho carro canta a geme que arrepia Invoca o brilho da luz da trindade santa Pra iluminar esta nossa Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria O sol desponta anunciando um novo dia Escuto ao longe tocar sino na matriz Olho pro céu e agradeço a Rua Maria Olho pro céu e agradeço firmemente Graças a Deus sou um romeiro feliz Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rompeu a aurora, raiou o dia Vamos boiar com destino a Rua Maria Rua Maria Rua Maria Rua Maria A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Minha força e esperança. Deus é amor, minha libertação, minha alegria e salvação. O amor é compassivo, é fraternal. O amor não tem inveja, nem se alegra do mal. O amor não passa nunca, é o caminho melhor. Deus é amor, justiça e paz. Minha força e esperança. Deus é amor, minha libertação, minha alegria e salvação. Deus é amor, amor de Deus, é nele que eu espero. Deus é amor, amor de Deus será horizonte ao caminhar. Poderia mover as montanhas, conhecer os segredos. Deus é amor, nada vale, nada serve. Não sou nada, eu não sou nada sem amor. Deus é amor, Deus é amor, justiça e paz. Minha força e esperança. Deus é amor, Deus é amor, amor de Deus, é nele que eu espero. Deus é amor, Deus é amor, amor de Deus será horizonte ao caminhar. Horizonte ao caminhar. Horizonte ao caminhar. Horizonte ao caminhar. Quando olhei o sol brilhar Vim que o Senhor é santo Vendo estrelas no céu Vim que o Senhor é santo Na imensidão do mar Vim que o Senhor é santo No orvário da manhã Vim que o Senhor é santo O Senhor é santo E Ele está aqui O Senhor é santo Eu posso sentir O Senhor é santo E Ele está aqui O Senhor é santo Eu posso sentir O Senhor é santo Vim que o Senhor é santo Vim que o Senhor é santo Na fonte a cantar Vim que o Senhor é santo No irmão a sorrir Vim que o Senhor é santo O Senhor é santo E Ele está aqui O Senhor é santo O Senhor é santo Eu posso sentir O Senhor é santo E Ele está aqui O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Eu posso sentir Eu vejo Deus Na voz que canta No acalando Na noite de luar Eu vejo Deus No cantar da fonte Que brota no monte E corre pro mar Eu vejo Deus Na voz do passarinho E ao voltar pro ninho Faz sua oração Eu vejo Deus Eu vejo Deus No caudaloso rio No calor no frio Na luz do luar Eu vejo Deus Na brisa e o vento E até no lamento Do pobre meu irmão Eu vejo Deus Eu vejo Deus Na mão que mendiga Nas portas da vida Pra ganhar o pão Eu vejo Deus Eu vejo Deus No fogo ardente No fogo ardente No raio no trovão Eu vejo Deus Na estrela que brilha Na noite e no dia Na planta no chão Eu vejo Deus Eu vejo Deus Nos vales Nas serras Na força da terra No sol a brilhar No sol a brilhar Eu vejo Deus A gaivoda que voa Rompendo a garoa No murmúrio do mar Eu vejo Deus Na brisa e o vento Até no lamento Do pobre meu irmão Eu vejo Deus Na mão que mendiga Nas portas da vida Pra ganhar o pão Eu vejo Deus Em tudo que Ele criou Somos povo de Deus Caminhando Para a luz da trindade Sem véu Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Pelo Espírito Santo Vendo a virgem coroada Vendo a virgem coroada na glória Se a trindade Junto a Deus Junto a Deus No seu trono No seu trono de luz Compreendemos 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 que a nossa vitória É conquista É conquista de amor É conquista de amor Pela cruz Somos povo de Deus Compreendemos que a nossa vitória Para a luz da trindade Sem véu Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Nossa fé Testemunho profundo Alimenta-se em graça e oração Consagrar para Deus este mundo Há de ser Há de ser Nosso anseio Cristão Somos povo De Deus Caminhando Para a luz da trindade Sem véu Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a trindade Se a trindade Aqui vim nos rezando Somos todos Romeiros do céu Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Tão sublime Neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento O sentidos O sentidos Completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Ao Deus Sumo E trino Demos Alegria De um louvor Amém 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 Alegria Amém Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar O seu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Fale com Deus, Ele não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Transcrição e Legendas Pedro Negri O Sacrário dourado, bonito, repleto de luz Devagar vai abrindo a porta e aparece Jesus Coração bate mais forte no peito Até de quem não tem fé E uma luz radiante envolvente Vem mostrar que se encontra presente Aqui Jesus de Nazaré Não há razão Nem motivo pra chorar Existe uma luz Existe uma luz E esta luz é Jesus Não há razão Nem motivo pra chorar Existe uma luz E a luz é Jesus E só me veio pra te amar Jesus está presente aqui nesse momento Ao seu encontro e quer te escutar Em silêncio conto tudo a Jesus Sua dor, seu sofrer, seu penar Porque Jesus é compassivo e bondoso Tem o coração repleto de amor Está olhando em sua direção E estendendo pra você suas mãos Pra aliviar toda a sua dor Não há razão Não há razão Não há razão Nem motivo pra chorar Existe uma luz Existe uma luz E esta luz é Jesus Não há razão Nem motivo pra chorar Nem motivo pra chorar Nem motivo pra chorar Existe uma luz E a luz é Jesus E a luz é Jesus E só me veio pra te amar Jesus agora está aqui bem do seu lado Com seu olhar Com seu olhar De encontro ao seu Fale com ele Do seu sofrimento Jesus te ouve E quer te ajudar Se a noite é escura E a solidão Te apavora Não tenhas medo Jesus é a solução Ele ilumina Ele ilumina E tranquiliza Sua vida Impõe as mãos Vem curar Suas feridas E encher de paz O seu coração Não há razão Não há razão Não há razão Nem motivo pra chorar Existe uma luz Existe uma luz Existe uma luz E esta luz é Jesus Não há razão Nem motivo pra chorar Existe uma luz E a luz é Jesus É Jesus E só me veio pra te amar Pra te amar Existe uma luz E a luz é Jesus É Jesus E só me veio pra te amar Pra te amar Mãe, faz tanto tempo Que daqui você partiu E até hoje Eu ainda sinto frio O seu calor Já não me aquece mais Mãe, esta saudade Que fere o meu peito De hora em hora Ela me deixa Mais sem jeito E eu simplesmente Vou vivendo por viver Mãe, a nossa casa Tão vazia e tão estranha Pois a saudade de você Ficou tamanha Quanta falta Teu carinho me faz Mãe, ai que vontade De deitar-me no teus braços No teu afago Descansar do meu cansaço E no silêncio E no silêncio Ouvir a sua voz Mãe, você agora está num mundo diferente No céu azul bonito bem longe da gente Talvez você não sinta saudades daqui Mãe, ainda olhe o seu retrato colorido Me disfarçando Me disfarçando ainda mostro o meu sorriso Pra não mostrar que estou chorando outra vez mais Mãe, chegando a noite Quando tudo escurece Ajoelhado Me põe Me põe numa prece Perto de ti Perto de ti Mãe, mais Me põe numa prece Perto de ti E no silêncio Perto de ti Perto de ti Já cumpri minha promessa Na maior da devoção Rezei junto ao Pai eterno Pedindo a Ele sua proteção Volto agora, vou pra casa Transportando de alegria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Romaria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Romaria Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Vai no peito uma saudade Gemendo com meu carro de boi Dos amigos que deixo aqui E por mais um ano que foi Pai eterno lá nas alturas Não se esqueça de lembrar de mim Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho de ti Pra que eu volte aqui no outro ano Pra rezar bem pertinho de ti Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Pai eterno protegei A longa volta desta caminhar Seja minha estrela guia Nos perigos da estrada Amanhã muito cedinho Na hora que raiar o dia Estarei em terras distantes Com saudades desta Romaria Estarei em terras distantes Com saudades desta Romaria Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Deus Pai nosso Criador Deus Filho que o povo conduz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Deus Espírito do céu Manda aí luz Pra nossa divina luz Deus Espírito do céu Deus Espírito do céu Deus Espírito do céu